Está sendo uma alegria muito grande receber vocês aqui, nosso primeiro encontro com as famílias. E a gente não podia começar de um jeito melhor do que brincando. Não poderia ser com outra pessoa, Roquinha, tinha que ser com você. Quem está fora, entre. Aqui está bom. Lídia Ortelli, que é uma mestra, pesquisadora dos brinquedos, disse que brincar é a respiração da alma. Então o que a gente veio fazer aqui hoje é buscar meios de oxigenar o espírito da gente um meio e um mecanismo que as crianças nos ensinam. O convite hoje é para a gente construir barquinhos. Pais, mães e filhos juntos, construindo seus barquinhos. E vou construir o mais belo barquinho do mundo. Inspirado na infância que a gente teve, nós adultos, e na infância que está diante da gente. Um modo da gente dar materialidade a um sonho. E da gente não se esquecer dessa maravilha, que brincar com a natureza é estar desafiado a dar materialidade ao sonho. Não sei o que é mais profundo e necessário do que isso. Você aprender que sonhar é um caminho para as construções, que o sonho é necessário e que a sua mão elabora e dá materialidade para o seu sonho. E a gente segue aquela moça do violão. O que é mais profundo e mais profundo e mais profundo? A infância é um barco que navega pelas águas da imaginação. Alguns vão pela margem direita, outras pela esquerda. Mas a gente nunca sabe de fato qual é a margem mais segura. Mas se você nadar com a certeza de que o afeto e o amor adiante está, é certeza de que a vida de alguma forma vai te encontrar, vai te abraçar. E hoje, nesse encontro, que vivemos a alegria da memória de estarmos todos juntos, pegue o seu barco e siga o seu rumo. Eu joguei meu barco na água, oicrafo, carregadinho de alecrim, oicrafo. Eu convido todo mundo, oicrafo, para um abraço e para um beijinho, oicrafo.